Marcelino vai ficar cara a cara com a morte em amor perfeito. Por causa de uma confusão armada por Gilda, a criança vai fugir e levará uma picada de escorpião. Nenhum tratamento de Orlando funcionará e ele ficará entre a vida e a morte no hospital. Fica ligadinho aqui para saber como tudo isso vai acontecer. Maré sofrerá um novo golpe de Gilda. A vilã denunciará a irmandade para um bispo que terá um piripaque ao descobrir que uma mulher está morando com os padres. A protagonista então será expulsa do local. Marcelino ficará completamente desolado com a situação e sairá andando pelo matagal. Distraído, ele não perceberá a aproximação do bicho e muito menos a picada. Quando se der conta, já estará estatelado no chão, coitadinho. Algumas pessoas passarão pelo local e encontrarão o pequeno. Ele será levado até o hospital em estado muito grave. Todos ficarão aflitos com a situação do garoto e rezarão dia e noite para sua recuperação. Maré nem sequer vai querer deixar o hospital. E mesmo com as rezas e dedicação de Orlando e outros médicos, nada vai parecer ajudar. Será aí que Jesus surgirá no leito do menino e pedirá que ele tenha força e que não tema o futuro, pois há quem o ame no mundo. Um amor forte e potente, no qual o pequeno deve se apegar para sair daquela situação. Depois disso, ele passará a reagir aos medicamentos administrados pelo ortopedista e conseguirá sobreviver. Será a segunda vez que a divindade salva a criança da morte. Ele apareceu timidamente nos primeiros capítulos, quando tirou a criança de um cesto no lago e a levou até a Irmandade dos Clérigos de São Jacinto. Agora, porém, o menino terá lembranças vívidas do sonho e vai impressionar os padres ao relatar o que viu. Essa foi por pouco, hein? Para você saber como será a recuperação de Marcelino e onde Maré buscará um novo abrigo, é só ficar ligadinho no Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em uma próxima fofoca de novela por aqui. Tchau, tchau!